Mesmo ele sendo fácil. Então eu tirava tudo mesmo, cara. Não sabia não. Não é pra eu saber. Não sabia que tirava tudo, tudo não. Sabia que tirava algumas coisas, mas tudo era novidade. Morreu! Morreu também. É festa, gente. É festa, é festa, é festa. Bora, bora que é festa.